Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o Apple Vision Pro, o novo computador espacial da Apple. É um dispositivo totalmente novo, uma coisa que não existe hoje, não é um celular, não é um computador, não é um óculos de realidade virtual, é uma coisa totalmente nova, mas que está prometendo muita coisa. Será que isso realmente vai pegar? Será que a galera vai gastar uma grana? 3.500 dólares, um óculosinho desse aqui no Brasil vai chegar a 50 mil reais. Será que o pessoal vai gastar esse cascalho todo nesse óculos aí? E o que isso quer dizer para o futuro? Isso ajuda o libertarianismo? Isso prejudica o libertarianismo? O que quer dizer isso do ponto de vista político? Pode mudar mesmo o nosso mundo ou vai ser só mais uma quinquilharia jogada na estante? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Te Amo, Carlana, socializamos seu dinheiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, na terça-feira passada foi uma conferência da Apple que eles fazem todo ano mostrando as novidades nos produtos da Apple. E eu costumo assistir essas conferências por mais de um motivo. Primeiro, porque eu sou usuário da Apple, eu gosto dos produtos da Apple. E segundo, porque eles são puxadores de tecnologia. Mesmo que você não goste dos produtos da Apple, o fato é, hoje o celular que você usa, muito provavelmente ele foi inspirado no iPhone. Ah, mas eu tinha ideia do iPhone antes do iPhone. É, mas ninguém falava sobre isso. Foi só a Apple colocar essa tecnologia no iPhone, fazer sucesso, que aí virou o padrão do mercado. Levou para todo mundo a ideia do smartphone com iPhone, com ícone, coisa e tal. Pode comparar. Ah, mas já tinha ideia antes. Pode ter tido. Mas quem transformou essa ideia numa coisa palpável foi a Apple. A mesma coisa com o computador. Se você olhar os computadores antes do MacBook e depois disso, o Windows é uma cópia do Mac, né? Enfim, aí de novo você pode falar assim, Ah, não, mas já tinha essa ideia antes, a ideia da Xerox. Já tinha, não interessa. A Apple foi quem popularizou a coisa. Depois vieram outras cópias, veio o Linux, vários sabores do Linux copiando isso daí, o Windows e várias outras alternativas. Então, existe um potencial. Pode ser que isso aqui não dê em nada, mas esse daqui pode ser realmente um potencial de uma nova fronteira entre os computadores. Eu vou explicar para você por quê. A ideia é a seguinte, isso daqui, primeiro, é um dispositivo fantástico, altíssima tecnologia. Eu não vou nem entrar nos detalhes aqui. Ele tem, para cada olho seu, eles pegaram uma TV de 4K de LED e comprimiram ela para o tamanho de um selo. Então, o número de pixels que tem ali é enorme. É o tamanho de uma TV para cada olho seu aqui nesse óculos. Então, é uma capacidade enorme de definição justamente para você poder usar isso como um computador normal. Eu explico, né? Para para pensar, você bota isso daqui na tela, você começa a ver tudo em torno de você. Você pode criar o seu computador ali, tem um teclado que você digita. As coisas não existem fisicamente, mas você está vendo tudo ali. Você usa como se fosse isso. Você pode ter quantas telas quiser. Um dos casos de uso que eles fazem aqui é justamente para você ver um filme. Já parou para pensar? Você está num voo, por exemplo, um voo de longa duração, ou num ônibus, que você vai ficar horas e horas no ônibus. Você bota esse troço aqui, bota um filme e começa a ver, mas não aquela tela pequenininha do celular. Você bota uma tela enorme. Você pode botar a tela do tamanho que você quiser, porque ele está capturando todo o seu campo de visão, né? Então, assim, tem inúmeros casos que isso aqui pode ser muito bacana. O exemplo que ele mostra aqui, né? Você veste o óculos ali e uma coisa diferente é que isso daqui não é um VR7, não é um óculos de realidade virtual. Um óculos de realidade virtual, eu tenho ele aqui. Você pluga ele no seu computador. Esse troço não, esse troço já é o computador. Ele não tem... você não tem que plugar em nada. O computador já está ali, já tem um chip tão poderoso quanto os melhores computadores da Apple, né? Outra coisa, ele faz... se você reparar, ele parece meio transparente aqui, mas na verdade ele não é transparente. Ele, na verdade, tem um visor do lado de fora só para você ver a imagem sua por dentro, né? Para dar impressão para as outras pessoas que estão no ambiente saberem que você está vendo elas também, né? Então, é bem curioso. Ele usa o clique para fazer o movimento, né? Aqui, um tapzinho é um clique, duplo clique, pegar e arrastar e coisa e tal. Então, você não precisa ficar mexendo as coisas na frente, não. Você fica aqui embaixo, aqui, só fazendo o cliquezinho aqui. Ele já vai fazendo tudo lá para você, para rodar e fazer zoom e coisa e tal. Muito bacana. Enfim, a ideia aqui é justamente que você pode... Olha lá, você cria o seu computador, está vendo? Então, você não precisa ter uma sala aqui. No caso, aqui ele está em uma sala grande, ele não precisaria. Podia estar sentado em um ônibus ou num avião, num lugar apertado e fazendo isso tudo. Por quê? Porque ele projeta essas telas. E por que ele consegue fazer isso? Justamente porque a resolução dos visores é excepcional, é muito grande mesmo, né? Então, ele consegue fazer isso aqui. A ideia é que no futuro você não precisa de um computador mais. Você bota esse negócio aqui, você faz tudo ali. Não precisa ter um computador mais para você. O computador se torna desnecessário, fica tudo no seu... É o conceito de computador espacial que ele coloca, né? Aqui eu acho que é o filme que ele está vendo. Você bota a tela... Está vendo? Você projeta a tela que você quer do filme que você está vendo. E isso aqui é outra coisa. Eles colocaram aqui só um ambiente diferente, mas para para pensar nas possibilidades no futuro de se fazer filmes em que você vai estar dentro. Sim, a televisão 3D não pegou muito, né? Não pegou muito porque precisava de um óculos estranho, coisa e tal, meio difícil de ver. Com esse óculos aqui, você já faz a TV 3D com uma perfeição muito maior do que as televisões 3D. As televisões 3D, ela tinha uma limitação, que você não podia estar a uma distância diferente, tinha que estar na mesma posição ali, num ângulo tal da televisão. Aqui não. Aqui pode ser perfeito, porque ele captura o seu olho completamente, né? E outra coisa, você tem câmeras 3D também. Então você pode gravar a experiência tridimensional com o seu óculos e depois reproduzir isso, tocar em outra coisa. Ou seja, você vai poder fazer filmes nessa situação aqui, né? É lógico, o pessoal já pensou em sacanagem, né? Ah, vai ter. Pode ter certeza que vai ter, sim. Vai ter sacanagem mesmo. Mas também vai ter filmes legais. Vai ter um monte de coisa gravada em 3D. 3D de dimensões, justamente uma imersão muito maior que você tem nessa situação, né? E olha só, isso aqui, você está só com o seu óculos. Não está com mais nada. Não tem computador, não tem nada. Imagina, você pode estar num ônibus, pode estar num avião isso aqui, pode estar numa poltroninha desse tamanzinho aqui. E você está vendo isso tudo aqui, está vendo o seu filme com muita tranquilidade e coisa e tal, né? Aqui é para você gravar as coisas que ele mostra, ele gravando as filhas e coisa e tal. E lógico, para a gente aqui não dá para ver o 3D disso daqui. Mas isso daqui é 3D. A pessoa que está vendo, ele está vendo em 3 dimensões a gravação. Então, assim, é uma experiência realmente diferente, né? Você não tem apenas uma televisão para passar o filme lá do... Como é que é o nome daquele bicho azul? Avatar, né? Também você pode gravar você mesmo o que você vai fazer, né? Enfim, se você for nas especificações técnicas, é fantástico. Tem toda a parte de fazer reunião à distância, que eu acho que é muito interessante também. Você... Isso aqui, todo mundo aqui está usando um óculos desse, tá? Aí você fala assim, mas como é que você vê a imagem da pessoa, se ela está usando esse óculos, né? É porque o óculos, ele grava um avatar em tempo real da sua cara, né? Ele grava a sua cara e daí ele transmite para as outras pessoas. As outras pessoas veem como se você estivesse sem óculos. E você pode fazer reuniões diretamente com essas outras pessoas. Isso aqui é um outro nível de imersão muito maior do que você tem hoje com o Zoom e outras formas de fazer reunião, né? Então, eu não vejo a hora de ter live no YouTube com isso daqui. Já pensou que bacana fazer a live com todo mundo junto, batendo papo ali? Enfim, a coisa é revolucionária. Vai pegar, aí é outra história, né? É o que eu falo para vocês. O meu óculos da Quest que eu comprei aqui, que eu uso para jogar de vez em quando, está parado aqui. É legal, você joga uma vez ou outra, é bacana, divertido e coisa e tal. Mas no final é um negócio tão trambolho, tão grande, dá trabalho e coisa e tal, ligar. Acaba deixando para lá, acabo jogando pouco. Eu já sou uma pessoa que não joga muito em computador, né? Acabei deixando para lá. Então, será que isso daqui vai pegar? Aí que é a grande questão, se as pessoas realmente vão usar esse tipo de coisa. Tem potencial, tá? Aí muita gente está falando que, aqui, foi inspirado no Ready Player One, porque a imagem claramente foi, né? A cena que eles botam ali foi igualzinha do Ready Player One. É, olha lá, igualzinho mesmo. E tem também aqui, ó, de fazer o scan da face para aparecer na reunião, igualzinho fazer também no Ready Player One. A inspiração certamente veio daí, né? É lógico que o pessoal está fazendo um monte de brincadeira com isso. Tem muita gente achando que você fica com cara de retardado com essa máscara, que parece uma máscara de mergulho. E tudo isso eu concordo, né? O pessoal está falando aqui, ó. Ah, vai gastar 3.500 dólares para ver a realidade aumentada, né? Pô, compra uns cogumelos que você vai ver a realidade aumentada. UFO, aliens, vai ver a coisa toda muito mais barata, né? A solução é uma solução muito poderosa, muito bacana. Resta saber isso. Vai ser uma coisa que as pessoas vão realmente usar? E olha só, conhecendo o histórico da Apple, é possível que sim, tá? Quando saiu o primeiro iPhone, o primeiro iPhone era tosco pra caramba. Cabia poucos ícones, era um negócio bem tosco. E caro? Caro pra cacete. Era muito caro o primeiro iPhone. Aí, o que aconteceu? Definiu a indústria. A partir daí, o 2 já foi bem melhor e mais baratinho. O 3, pô, o 3 já era fantástico. O 4, fantástico. Agora, todo ano, eles lançam o novo. Já não tem tanta diferença, assim. A verdade é essa. Mas você tem que continuar comprando, porque senão desatualiza, né? Enfim, isso aqui também tem tudo pra ser da mesma forma. Você, os primeiros, esse primeiro aí vai ser pro pessoal entusiasta. Pessoal que gosta de tecnologia mesmo, tipo eu, né? Eu tô doido pra comprar. Se der a oportunidade, eu compro. É que se chegar a 50 mil dólares aqui no Brasil, aí, 50 mil reais aqui no Brasil, vai ficar complicado. Mas se eu tiver uma chance de comprar um desse e trazer pra cá de alguma forma, eu vou. Pode ter certeza. 3.500 dólares, pago fácil. Mas fácil mesmo. Mas é aquele negócio. É pra quem gosta de tecnologia, quem gosta de experimentar essas coisas. Não vai ser algo pro público em geral. Só que aí, a partir daí, a coisa pode se popularizar. Como aconteceu com o iPhone. Vai ser isso que vai acontecer? A gente não sabe. O pessoal já tá falando aqui, a Unity, que é uma engine pra pessoal criar jogos e aplicativos em três dimensões, já tá com toda a engine dela pronta pra esse óculos aí. Imagina os jogos que você vai conseguir jogar com isso daqui, né? A expectativa, realmente, é que seja muito melhor. Uma das coisas que atrapalha o óculos é o cabo que fica ligado no computador, né? Tem um pessoal que pendura do teto e coisa e tal, mas é incômodo aquilo mesmo. De vez em quando você chuta o próprio cabo, é arriscado aquilo ali, né? Enfim, o Zuckerberg falou sobre isso, né? Porque o Zuckerberg, em tese, tá concorrendo com a Apple. Mas a impressão que ele deu aqui é que ele falou, não, a Apple foi pro high-end. Ela foi pra melhor qualidade possível, com um custo muito caro. A gente tá pretendendo fazer uma solução intermediária. Um negócio que não vai ter tanta coisa quanto o óculos da Apple, mas vai ter um valor mais aceitável. É perfeitamente uma posição de mercado razoável pro Mark Zuckerberg aqui, né? Ele falou aqui, ó, tem uma diferença filosófica em termos de como a gente tá abordando isso. Nós estamos vendo isso de uma maneira a manter isso mais barato, mais simplesinho, otimizar as coisas. Enfim, vamos ver. Eu acho que tem futuro isso daí. E em termos de impacto na vida das pessoas, que impacto que isso pode ter? Eu acredito que é uma coisa que já está acontecendo hoje e que a tendência é acontecer cada vez mais, né? Eles estão falando aqui que lá nos Estados Unidos, as cidades estão com um problema seríssimo com a questão de escritórios. As pessoas simplesmente não estão mais alugando escritórios, estão devolvendo escritórios que foram alugados. A maior parte das empresas agora, quando tem um escritório, é um escritóriozinho só pra ter um endereço ali. E raramente tem aquela coisa de grandes escritórios e coisa e tal. Por quê? Porque você pode agora trabalhar de casa de forma muito mais simples, né? Isso não requer esse tipo de coisa, mas essas coisas também abrem toda uma possibilidade. Para pra pensar, uma sala de aula com isso daí pode ser muito mais interessante, no final das contas, pra você ter uma aula dinâmica à distância, né? Então pode abrir uma quantidade grande de possibilidades aí. De novo, eu não estou dizendo que o pessoal vai pagar 3.500 dólares pra ter aula e coisa e tal nisso daqui. Não. Essa versão aqui, essa primeira versão, vai ser só pra entusiasta, vai ser só pro pessoal que gosta, não vai ter muita gente, não. Mas é possível que, à medida que o tempo for passando, a coisa vai barateando, vai ficando mais simples. Eles têm esse cabo aqui, mas esse cabo aqui é só por causa da bateria. A bateria ficou muito pesada, né? E a bateria é meio fraca aqui, viu? Eu tenho uns problemas aí, a bateria dura duas horas só e é um negócio que tem que botar no bolso da calça ou deixar do lado, assim. É realmente alguma coisa pra você ficar sentado, agindo ali, vendo no 3D a coisa, né? No futuro, isso pode se tornar muito mais barato, pode se tornar mais simples. O óculos pode ficar mais bonitinho, pode ficar menos trambolho na cara, né? Ou seja, o importante aqui é que isso é uma novidade que pode mudar fundamentalmente a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente faz as coisas. Imagina, você pode viajar e você vai se sentir naquele lugar lá e como se você estivesse lá mesmo. Não tem nem como você dizer que não tá, porque é uma experiência que foi gravada por uma pessoa naquela região, né? Quer conhecer a Torre Eiffel? Pô, vai ter uma gravação da Torre Eiffel pra você entrar ali e passear pelos lugares. Pode ser uma coisa que vai fazer uma diferença enorme no final, né? Enfim, vamos ver. Existe uma... Ninguém sabe se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Pode ser que as pessoas não gostem e isso acabe abandonado em algum canto, né? Isso sempre tem essa possibilidade. Mas, vamos ver. Eu confesso pra você que eu fiquei mais entusiasmado com esse negócio de metaverso e tecnologia 3D e realidade aumentada e essas coisas com esse negócio da Apple do que eu tava antes. Eu tava meio descrente disso daí, mas com isso daqui eu acho que tem mais chance, hein? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.